Fala galera do GV, tudo bom? Vamos continuar nossos estudos. A aula de hoje vai falar sobre organelas celulares. Bom, aqui na imagem a gente consegue observar claramente uma célula animal. E por que eu digo que ela é uma célula animal? Porque não está aparecendo os cloroblastos e nem a parede celular. O que está mostrando aqui nessa imagem? Está mostrando o complexo de Golgi, as mitocôndrias, os centríolos, os ribossomos, que são esses pintinhos aqui, o retículo endoplasmático rugoso, o retículo liso e os lisossomos. Tudo bem? Então vamos ver qual é a função de cada uma dessas organelas aí que são extremamente importantes para nós. Bom, primeiramente o ribossomo. O ribossomo não é uma organela membranosa. Ela é apenas um inovelado de RNA. É como se eu pegasse a fita do RNA e fizesse uma bolinha, igual a esse conezinho aqui. Tudo bom? Até aí? Show! Essa estrutura celular, ela é responsável por fazer proteínas, por gerar proteínas, por sintetizá-las. E aí, molecada, ela vai estar presente em todas as células, seja ela procariota, seja ela eucariota, animal, vegetal, não importa. Ela sempre vai estar presente. Porque todos os seres vivos têm que ter proteínas em sua constituição. Ela pode ser livre ou associada ao retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático rugoso é esse carinha aqui da foto. Perceba que é um monte de membranas retorcidas com um monte de bolinhas agarradas nela. Essas bolinhas são exatamente os ribossomos. Por ter esses ribossomos, é que a função do retículo endoplasmático rugoso vai ser produzir proteínas. E além de produzir proteína, ela é responsável também por transporte de algumas substâncias dentro da célula. Uma curiosidade é que, normalmente, as proteínas produzidas pelos retículos endoplasmáticos não são usadas dentro da célula. São proteínas que serão usadas para serem secretadas, para serem jogadas para fora da célula. Se fosse um ribossomozinho livre, aí tudo bem. Essas proteínas geradas por esses ribossomos livres seriam usadas pela própria célula. O retículo endoplasmático liso, molecada, esse rapazinho aqui, ó. Esse rapazinho, ele vai sintetizar lipídio. Então, vamos devagar. O rugoso vai fazer proteína. O liso vai fazer lipídio. Tudo bem? Também vai fazer transporte de substâncias igual ao rugoso. Tudo bem? Só que ele vai ter uma função bem interessante, que é a desintoxicação. É ele responsável por eliminar substâncias tóxicas pelo nosso corpo. Quando uma pessoa ingere álcool, por exemplo, a organela da célula responsável por remover essa substância tóxica é justamente o retículo endoplasmático liso. Tudo bem? Além disso, ela também vai armazenar bastante cálcio, principalmente nas células musculares. Complexo de Golgi. Ele parece o retículo endoplasmático liso. E ele é justamente formado a partir do retículo endoplasmático liso. Só que ele é desgarrado do rugoso. Ele não pode estar conectado ao rugoso. Tudo bem? Essa organela tem a função de empacotar substâncias. Uma substância produzida lá nos retículos, por exemplo, se essa substância atravessar a célula inteira, a própria célula vai acabar destruindo. E para que isso não ocorra, essas substâncias são jogadas diretamente do retículo endoplasmático para o complexo de Golgi, para serem empacotadas, para ser criada uma proteção ao redor. Como é o caso aqui, nessas bolinhas, nessas vesículas de secreção, o complexo de Golgi faz uma bicamada fosfolipídica ao redor dessa substância. E assim ela fica protegida da ação interna da célula. Bom, o que mais que ela faz? Ela faz a formação do acrossoma. Acrossoma, molecada, é isso aqui. Pera aí. Acrossoma é isso daqui. Isso daqui é um espermatozoide, tudo bem? Na ponta do espermatozoide, eu tenho uma estrutura chamada de acrossoma. O que é isso? Todos os complexos de Golgi da célula, do espermatozoide, se uniram para formar uma estrutura só. E aí? Por que isso acontece? Isso acontece porque é essa estrutura responsável por eliminar enzimas digestivas para que seja destruída a zona pelúcida, uma camada protetora do óvulo, para que haja fecundação. Se não tivesse esse acrossom, nenhum espermatozoide conseguiria entrar em um óvulo, porque não iria conseguir destruir essa zona de proteção. Tudo bem até aí? Show. Então vamos voltar aqui rapidinho. Show de bola. Além disso, o completo de Golgi é também responsável pela formação da lamela média. O que é a lamela média, molecada? A lamela média, vem aqui comigo aqui, ó. A lamela média é o seguinte. Aqui eu tenho células vegetais, correto? São células vegetais, apresentam parede celular, apresentam esses poros aqui, que mais à frente a gente vai falar deles. E o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo que essa célula está se dividindo, ela está se multiplicando. Tudo bem até aí? Só que a célula vegetal, ela não consegue se dividir no meio dessa forma aqui, ó. Ela não consegue. Então o que acontece? O completo de Golgi começa a criar a lamela média, que é essa separação, que é essa barreira, que vai distinguir uma célula da outra. Tudo bem até aí? Show. E por último, os lisossomos. Os lisossomos são bolsinhas cheias de enzimas digestivas produzidas lá no complexo de Golgi. Tudo bem? E a função deles é digestão intracelular, quando a célula se alimenta de alguma substância, quando a célula pega alguma proteína, algum alimento, os lisossomos vão ao redor desse alimento, para digeri-la, ou até mesmo para defesa. Se em vez de um alimento for um inimigo a ter sido fagocitado, os lisossomos vão lá para destruir esse inimigo. Tem uma função também muito interessante chamada de autofagia. A autofagia significa digerir a si próprio. É como se a minha célula começasse a destruir estruturas minhas, como se eu estivesse me suicidando. Tudo bem? E aí aqui eu tenho um exemplo muito interessante, que é o rapinho dos sapinhos. Quando o sapo nasce, ele é um girino e ele tem uma longa cauda. Ao longo do desenvolvimento, essa cauda vai sendo destruída. Os nutrientes que estão aqui formando as proteínas, os açúcares, as gorduras que estão aqui na cauda, em vez de serem eliminadas, jogadas fora, muito pelo contrário. O sapinho vai destruindo, pegando esses nutrientes para terminar o seu desenvolvimento. E isso é uma estratégia bem interessante. Como nós vamos ver aqui na próxima imagenzinha. Espera aí, deixa eu passar. Aqui também a gente está falando justamente sobre a ação dos lisossomos. Aqui eu tenho como se ele estivesse se alimentando de alguma coisa. Ele pega a substânciazinha, entra aqui no fagossomo. Isso aqui é um vaculo digestivo, bonitinho. Os lisossomos vão lá e se fundem a esse fagossomo, formando o vaculo digestivo. Show de bola. E aí vamos supor o seguinte, isso daqui em vermelhinho, molecada, é uma mitocôndria. Suponemos que essa mitocôndria já não está lá muito boa, já está meio velha, já não está mais produzindo do que deveria. Então o que a célula pensa? Cara, espera aí. Eu vou lá, eu vou destruir essa mitocôndria, pegar todas as proteínas, todas as substâncias boas que compõem o corpinho dessa mitocôndria e vou reciclar e vou digerir. O que não der para ser reciclado, molecada, vai ser jogado fora através de um processozinho chamado de exocitose de resíduos ou também chamado de clasmocitose. Tudo bem? Até aí? Vamos lá. Peroxossomo. O peroxossomo é uma organela muito, mas muito parecida com o exossomo. É também uma cápsulazinha, uma bolsinha cheia de uma enzima produzida a partir lá do complexo de Golgi, tudo igual. A diferença é que a enzima que está dentro do peroxossomo chama-se catalase. Essa enzima tem a função de quebrar peróxido de hidrogênio. Sim, a água oxigenada. Dentro de nós há a formação de água oxigenada. Através das atividades celulares é um resíduo que acaba sendo produzido, o peróxido de hidrogênio. Só que isso daqui, moçada, é extremissimamente tóxico para nós. O Pedro fala com vocês sobre o peróxido de hidrogênio. A gente sabe que é extremamente perigoso, principalmente para reagir com os metais. O peróxido de hidrogênio não vai dar muito certo. Então, o que acontece? O peróxido de hidrogênio percebe que tem o peróxido de hidrogênio dentro da célula, se aproxima. Quando ele se aproxima, ele joga as suas catalases. A catalase se funde com o peróxido de hidrogênio, quebra esse peróxido de hidrogênio, formando água e oxigênio. Show de bola? E aí, não dá mais para ser estocado o peróxido de hidrogênio. Lembrando que o peróxido de hidrogênio é extremissimamente tóxico para nós. Está bem? Microtúbulos. Bom, a gente já está terminando, gente. Calma, 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 calma. A gente já está terminando. Microtúbulos, moçada, são 500 que irão formar... Opa! Irão formar algumas estruturas... Deu um legzinho. Irão formar algumas estruturas na célula. Como, por exemplo, o citoesqueleto. O citoesqueleto, moçada, é como se fosse essas minhazinhas aqui. Essas linhas, elas mantêm o formato e a posição das organelas dentro da célula. Então, por exemplo, se a célula quer deslocar um pouquinho para a esquerda, deslocar um pouquinho para a direita, ela vai rearranjando esse citoesqueleto, puxando de um lado, puxando do outro, até conseguir alcançar essa distância que ela concorre. Tudo bem? Também é importante na formação de cílios, que são essas pequenininhas cerdas aqui, como é o caso da bactériazinha aqui. Isso aqui é uma bactériazinha. Essa bactéria apresenta esses cílios para uma melhor locomoção. E o flagelo, que também serve para locomoção e é muito melhor que os cílios. Tudo bem, moçada? Bom, vamos acabando. Mitocôndria. Mitocôndria, ela serve para gerar energia. Nada demais. Não precisa de gente comentar o tempo dela. e o cloroplasto, que vai servir para fazer a fotossíntese. Bom, ela está aí. Espero que vocês tenham curtido essa nossa primeira aula. Algo tudo muito novo. Muito novo para mim também. Bom, eu curti. Espero que vocês também. Um abraço. Faça um exercício.